A gente começa esta edição atualizando a situação na Itália, onde dois terremotos atingiram a região central do país no começo desta quarta-feira. Os bombeiros estão enviando helicópteros para ter acesso à área atingida. Essas aí são as primeiras imagens enviadas por agências de notícias estrangeiras da região afetada. Essas agências de notícias também informam que pelo menos duas pessoas morreram na tragédia e a agência de notícias Reuters já fala em seis mortos. Considerando todos os tremores secundários que aconteceram depois do terremoto de magnitude 6.2, o número total de terremotos chega a 18, de acordo com o jornal italiano La Repubblica. Esse terremoto aconteceu às três e meia da manhã, no horário local, a apenas 10 quilômetros de profundidade. Toda a região central da Itália está agora em estado de atenção. Os relatos das testemunhas são de que a cidade de Amatrice está praticamente destruída. Segundo o prefeito Sérgio Pirozi, um grande número de prédios ficou abalado. Até o momento não está confirmado o número de feridos, mas o prefeito disse que há pessoas sob os escombros. E também, segundo o prefeito, metade da cidade foi abaixo. As estradas de acesso à Amatrice estão bloqueadas. Uma ponte que dá acesso à região também caiu. E a prioridade das equipes de resgate é desobstruir as ruas para a passagem do socorro. O prefeito classificou o atual panorama da cidade como uma grande tragédia. E nas redes sociais, a comoção é grande. O Facebook, inclusive, ativou uma ferramenta chamada de Safety Check, o que pode ser traduzido como status de segurança. Essa ferramenta permite que os usuários da região informem aos parentes e amigos que estão bem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.